Música Can't stop, I won't stop Can't stop, I won't stop Can't stop, I won't stop Can't stop 大家好,我是老阿 那今天呢,我們來到蘭嶼 然後就來三天二夜行程 那跟我的好兄弟 好久不見 等一下就喝爆 先喝爆一波再說 好可好可 那我們先去煮車,那明天要跟我們一起環島 走路環島,體驗一下這個 還有的漫步吊聲 類似的不償命 類似的不償命 好,那我們走吧 這是檸檬草的 對 我自己有在釀 吼 大家好,我是菲拉 那我們今天來到蘭嶼呢 跟我的好兄弟 Ben 他現在在做第一樣訓練 他在去國外跑超馬 那我們現在就在這個 大天池的道路上 跟我第一次爬的那個景觀 變化很多 因為以前有一個接踢道路 那現在就毀損 然後走這個 山路上去 來吧 什麼感覺 應該吧 那這個路大概走四十分鐘 就到這個大天池 那我們今天的主要目標 就是要去飛空拍 順便遊一個泳 對,早上有下大雨 可以 那我們引擎這個路上去吧 超陡的 好久沒有爬山了 就是那個香漢靈里的感覺 那我的好兄弟Ben 在後面呢 持續的 往上走 有哦,那個腿可以哦 可以哦 山翔腿哦 帥的帥的帥的帥的 滴洋訓練 帶著口罩 滴洋訓練 然後 那我們就切上這個濾線哦 引這個濾線走 Mas quando você está na água, você vai ter muito tempo. Então, você vai ter um pouco de água. а ah 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 lá o o ah ah á a a a o a . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só por 30 minutos Enjoy a applicação eiei, 베ar um an Арtegui em um ilha se� aqui Fora se localize serão longeve-se-dele-mother N你好 Letach Então aqui nasce Bom dia Por melhor irien é um fim de ser um fim de lancar, e muito menos do que chegar aqui da Lianz-O-N-O, e a terra da Lianz-O-N-O, e a terra da Lianz-O-N-O. e o Lianz-O-N-O, e a terra de Lianz-O-N-O. Bom, nós estamos aqui no... ...o... 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, esse é um tempo maravilhoso de cada vez em 30 minutos, mas um tempo apenas só um tempo. Então vamos lá. Olha, aqui é o que é um tempo. É um anoche de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.